Fala pessoal, você que é inscrito do nosso canal, está sempre comentando ali? Queremos aqui um sorteio de uma faca. Quando bater os 100 comentários no vídeo, vamos sortear uma faca dessa, hein? Lembrando, só vale comentário por uma conta. Como é que é que fala? É um comentário por conta. Isso, ó. Você pode ganhar uma faca, você pode escolher qual dessa você quer. Essa daqui é uma faca normal, né? Olha que faca bonita. Você pode escolher entre essa ou essa daqui, que é tipo uma daga, né? Dois cortes, duas lâminas, dois bumes. Olha que faca top também. Essa faca pode ser sua. Se você deixar um comentário ali e falar, ó, quero participar do sorteio da faca e quero aquela faca lá. Valendo um comentário por conta. Então, é isso aí. Fala pessoal, eu sou Eduardo Santos, canal Dia de Garimpo. Dia de Garimpo de hoje, vamos para as negociações da Feira da Pedrinha. Ó, vamos lá. Detalhes. 947 reais é o que sobrou nas compras da Feira do Osternak. A gente fez umas vendas ali de 122 reais. A gente estava participando de outra feira. Enquanto eu estava comprando, esse posto estava vendendo. Temos 1069 em conta, que é que a gente foi para a Pedrinha para fazer as negociações. Algum dia, em espécie e alguma coisa em mãos. É, em conta, né? Vamos fazer o Pix. Hoje o Pix facilitou muito a vida da gente. Então, vamos para lá. E ó, lembrando, não esqueça do sorteio que vai ter, hein? Bateu sem comentários, a gente vai sortear uma faca dessa. Você escolhe o que você quer. Então, vamos lá, fica cheia da Pedrinha, que vamos encontrar lá hoje, beleza? Com esse aqui, 2 reais. Quanto que é essas pistas aqui? É de hot wheels, o que é isso, não é, né? É de hot wheels. É. É. Cabelo aqui. Vai lá, não tem nem mexer. O negócio é computador e outras coisas. Eu pego meio geral. Eu pego qualquer coisa. Eu pego meio geral. É sim. É sim. Meu caro joga, cara. Isso aqui é assim, ó. Pra mim, pê esse pin, assim, ó. Aí então, botão vai pra outro. Pra mim, não... É, aí é. Eu também estou me chamando de pior que ladrão, né? Não é verdade? Aham. Pois, aliás, você cobre de gente boa, né? Sim. Uma coisa, assim, falar pra você, cara. Coisa nova, sem procedência, eu não pego zerado. É, é. E essa raquete aqui tá quanto? 20 cada uma, faz escolher. 20 cada uma? Ou duas por 30. Deixei. Bom dia. Bom dia, meu amigo. O senhor compra agora e depois vai vender as coisas. Quanto que tá as canecolas aqui? Daí, tá vindo, então. Pra você, dá pra fazer menos. É. Nunca beba água, só chope. Não tinha palavra, nada, né? De ouro, ouro não tem nem, não. De ouro, só pra comprar. Só pra comprar. Interessante a caneca, mas vou passar por enquanto. Vai que depois eu... Eu tô vendo. Boas vendas. Boas vendas. Ali que funciona. Eu nem sei. A gente nem vai transformar. Bom dia. Quando funciona, a gente fala. Quando funciona, a gente fala. É, a gente fala. Olha esse baúzão aqui que top, hein? Eu vou ter que tirar isso aqui pra ver o que que tem ali aqui. Esse bairrozinho que firmou de navio, viu? É? Firmou de navio esse cara aí. Olha, é dois que tem. Dois. Dois baúzão. Massa, hein? Esse é antigão mesmo. AJS, que quer dizer, será? Pedindo quanto nele? 180. 180 e 190 esse daqui. É? Massa o baúzão. Esse é o antigo. É. Relógio. Eu sou brabo. Eu compro mesmo. Pode ver que tem até impressão de saúde do Pedro Alves Cabral ali. Eu achei. Pode ver. Pra você eu faço. Pra você. 150. 150 ou paura? Não. Acho que eu vou deixar ele. Tem mesmo? Aham, mas vamos pensando aí. 750 pra você na vaga. O que é esse aqui? O que que era esse aqui? É um trem estranho. Clima. Volume. Então, bem. Estou achando que nem o dono sabe o que é esse aí. Quanto que tá, senhor? 70, pia. 70? E é de binóculo, não é? É binóculo, só que na hora que a gente vê ele quebrou aqui. Se eu vou vender hoje, eu mesmo vou consertar lá em casa. Aham, o tamanho disso. Tem o tripé tudo dele aqui. 70. Massa. E essas brinquedinhas quanto? Esses tem de 2, de 4. Menorzinha, 2, maiorzinha e 4. Vamos separar uns aqui pra ver. Quanto que ainda precisa? 1. 2. 3. 3. 3. 5. 5. 5. 11. 12. Quanto está a esquipia? Dois. 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 O que mais nós temos aqui interessante? Dois. 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 Esse aqui quanto dá? Esse aqui é uma pista Hot Wheels não? Olha o Piazão, acendeu o cara aí, cara? Quanto tem esse aqui, Piazão? Cinco reais você leva, Piazão? Quanto tá os lápis? E os três faz quanto? Dois reais cada, será que é dois cada mesmo? Não sei se teria de bom aqui. Pegura! É, porque tem que amarrar. Um negócio aí. Um negócio diferente aqui. O que é que é esse trem? O que é esse negócio? Não fiz ideia. E esse outro aqui? Esse aqui é tipo uma vassourinha pra varrer, limpar alguma coisa. Ah, esse é um triturador de papel. Legal. Curti esse aqui. Vamos ver quanto que tá. Bom, vamos ver se é um triturador mesmo de papel. Trituradorzinho de papel. Legal. Diferente. Quanto que é esse aqui, vizinho? Quanto que é esse? Quanto que é esse? Quanto que é esse? Faz dezão pra você. Mas é quinzezão aí. Esse é quanto? Esse faz dezão pra você pegar. Dezão. Deixa eu só conferir se não tá lembrando. E aí a gente fecha. Olha as suculentas. Bom dia. Um e cinquenta as um dia. Um monte. Essas maiores são três reais. Três, três cinquenta. Cacto. Nossa. Vamos ver aqui. Aqui tinha mais. Eu disse quatro. Já foi embora. E daí? E daí? Bom? Essa é térmica mesmo. Eu tenho uma em casa também. A mulher leva água. Cadê a tua menina? Com licença, tá? Licença, tá? Quanto? Quem que é o dono aqui é? É você, Pernão, né? Oi, Tietchan. É? Não é seu aqui, né? Não. Ele tá lhe ajudando a mulher a armar a barraca. Ó, tudo bom? Pode pegar palmito aí, ó. R$ 99,00. É que eu pego de segurador, entende? É. E o... e o coisa? Esse aqui vem do Rio Grande. R$ 8,00. Olha a grossura do peixe. Molinho, molinho, molinho. Uma delícia. R$ 8,00. O mercado está R$ 16,00. Vai levar uns vidros hoje? Esse é de morretos. Passa aí. Tá bom então. Tá bom. Tamo aí. Cuscuselha. Cuscuselha. Interessante, mas não sei se consigo revender. E é o último, tinha cinco desses aí. É. Eu comprei, eu compro de seguradora. Tudo isso aqui, ó, que você tá vendo aqui é de seguradora. Quando toma alguma coisa assim, caminhão? É o caminhão que toma, né? Daí amassa. Quer ver, ó. Aqueles salvados que eles falam, né? Quer ver, ó, a caixinha, ó. O preço que ia ser lá na loja. Aí, ó, R$ 99,00. R$ 99,00. Eu tô vendendo menos... R$ 30,00. O que que é R$ 30,00? Puta de copa. Aí, ó. Esse aqui, ó. Tô vendendo por R$ 20,00. Olha ali na mulher pra você ver. R$ 60,00. É. O mesmo. Ela falou, por que que você não vende? Pelo menos uns R$ 50,00. Mas eu já vendi três hoje. É. Vai ver se ela vendeu ou vendeu nada. Não adianta. É. Isso é certo. A gente... A gente paga barato e vende barato. Aham. Que massa isso aqui, hein? Na caixinha toda... R$ 60,00. Faz alguma coisa isso aqui, não? Não sei, cara. Eu acho que não. Ah... Eu acho que é só de abrir. Ah, não sei, hein? Na verdade, eu não entendo nada disso aí. É. 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 É, o povo tá reclamando, hein? Pouca gente vendendo brinquedo lá agora. Só tá o Charles, a Jô Rosa parou também, né? Parou. Mas não compensa mais lá, cara. Porque... Pra mim ainda dá, né? Pra mim dava pra ir lá, que eu mexo mais com... Aham. Mas pra brinquedo lá não dá, tá lá. Daí se ela não vai, daí também não vai. Sim. Quinzão, Pantera. Uma banheirinha. Quinzão. Uma little pony. Opa, coisinha boa aqui, hein? Opa, coisinha boa aqui, hein? Só chegar agora, vê que eu acho. Que que é esse aqui? Minion. Um esqueletinho. Um macaco aqui. Quanto que é esses brinquedinhos, vizinha? Tudo. Roupa. Tudo real a peça. Roupa. Tudo real a peça. Hum. Uma Barbie. Cabelo cortado. Uma TV. Nada tão interessante. Microfone. Hasbro. Então é coisa boa. E aqui. O que que nós acham? O que é que nós acham? É? Não. Esse aqui. Skrift Loves. Tipo de um pente. E esse cachorro? O que que é esse cachorro aqui, cara? Não tem nada diferente. Qualquer coisa, só abrir aí. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Cinco pecinhas. Cinco. Cinco. Paguei cinco anos os brinquedos. Ainda peguei essa aqui de brinde. É um cofrinho. Coisa interessante. Vê esse aqui quanto é que tá. Coleção Lost. Quanto que é esse keeper? É? Quanto tá esse? R$60. R$10. Quanto? R$60. R$60. Ah, entendi. R$10. Tô louco. Certo, meu Deus. Quando ele foi lançado. É? Foi lançado. Ele pagava R$180 desse negócio aí. E agora? R$180 é quanto, cara? R$180 é quanto, cara? R$180. Cara, é muito tempo assisti isso aí, hein? É. Tem mole? Não dá. E esse negócio aqui? R$40, cara. R$40. R$40. E esse negócio aqui? Isso aí? Isso. Então. pra perguntar. Assim. Certo. Aí. Ficou. Aí. Obrigado. Então, legalzinho, mas... Deixa eu deixar ainda. E esse botichãozinho? Esse aqui? Tudo por então. Meu gás. Quanto tá pra chuteira, vizinho? De volta? É as coisas que não tem, pai. Deixa eu mostrar uma criança que vinha aí, se quiser ver ali. Nossa, aqui, ó. Os brinquedinhos quanto é? Veja qual que você quer, mas não só a preço. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nós deixamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é que dorme, gente, amei. E esse aqui faz quanto? Dois. Dois. Dois reais. Dois reais. Dezoito. Fecha quinzão tudo? Quinzão. Bom dia. Só o cone aqui. Quanto que é esse facão aqui? Cento e cinquenta. Cento e cinquenta. Caixa de cerveja. Topzera também. Embaixo tem um. Dezoito. Isso aqui. Cento e sessenta reais. Legalzinho. Tá troco demais pequeno, hein? Achei tava duzentos, foi passando sessenta. É. Pra desapegar mesmo. E esses brinquedos aqui é quanto? Cinquão. Cinquão. Se levar dois faz quanto? Dois faz vinte. É. Dobro o valor. Não consegue um desconto? Desconto. Três brinquedinhos por dois. Três por dez. Vamos pegar esse aqui então. Três. Olha os tacos de massa. Aqui o poder da oração. Desconto. Não é difícil. Direitos Humanos. Tábua de carne. Super vovô. Não riso ainda falando da cantinha. Mãe eu te amo. Churrasco. Eu quero. Eu amo cantinho. Desconto. Diálogo. É massa, hein? É uma mim diferente no taco. Parece a tábua de carne que top. Bom dia, vizinho. Bom dia, vizinho. Quanto é que tá esses tacos aqui? Tacos pequenos. Esse grande tá oitenta. Oitenta? E esse pequeno ali tá... Esse que tá em cima tá vinte e cinco. E esse aqui tá quarenta. Quarenta. E essa... E essa tábua aqui? Sai, não? Essa tá cemzão. Cemzão. Isso aqui é pau-ferro. Pega o preço aí. Tá boa. Tá boa. Nossa. Nossa. Que beleza da vida. Bonitona, hein? Tome, tome. Tá um ferro. É o senhor que faz? É o senhor. Esse trabalho. É um cutelo, né? Legal. Um telinho. É pra decoração. Aham. A gente tá bem feita, bizarro. É bonito, né? Até dois, bizarro, né? Não dá pra usar, né? É, é. Realmente corta um alho só, né? O alho deixa bonito. O que o senhor passa em cima dela? É óleo, óleo. Óleo? Aquele óleo... Mineral, óleo de comida mesmo, não pode ser? Óleo de oliva, né? Aquela lá, uma... Ali tem outra também igual, né? Que madeira é essa? Bonita. É. Essa tá quanto? 75. Dá olhada, ó. Ó a diferença quanto você passa no alho nessa madeira. Tá. E ó, só pra você ter uma noção. Olha isso. Nossa, o mesmo... Brinha com esse, né? Aham. Olha a diferença que dá. Né? Esse aí é o mineral. Mineral. E qual das duas que mais tem? Essa aqui, de baixo? Lá de baixo, né? É. Essa é pau-ferro. E a bruxura também, né? É um bônus. É um presente pros pais, nossa. Aham. Muito bonita, cara. Vai dar um charme, né? Aham. O senhor tem um cartãozinho, não? Não tem cartão aqui, pia. Não faz por encomenda, né? Não faz, mas dá pra fazer. Faz? Se você quiser gravar o nome, a gente grava. É? Aqui embaixo tem outro também. Essa tá quanto? A mesma coisa? Sim. Tá bonita. Cada uma de um jeito, né? Sim. A madeira, né? Não tem como, né? Fazer ela igualzinha a outra. A madeira é bem... A vantagem é essa, pia. É a mesma faixa. Mesmo valor. Sim, pia. A vantagem da madeira é que você sempre tem uma peça diferente. Aham. E não é emendada, né? É só. Top, hein, cara? Massa. E não tem pintura. Aqui é tudo coisa mineral. Isso aqui não é pintura, não. É queimado. O senhor queimou ela. Queimado. É? Fazer o preto com queimadinha. É a seria que cor? É a mesma coisa? Ah, tá. Aqui é uma peça só. Achei que era outro tipo de madeira aqui. Parece que é emendada, né? Esse preguinho aqui o senhor colocou só pra representar o... Pode ser que é um facãozinho. Pode ser que é um facãozinho. Dá um charme. Aham. E dá, né? Dá, dá uma... Caralho aí, ô, facãozinho. O pessoal compra muito isso aqui pra deixar de enfeito na sua esquerda. Mas é bonitona, né? Legal. Mas é massa. O senhor sempre tá por aí, né? Sim, estou. Por que que tem esse dentinho aqui? É tão errado na máquina de cortar. É? Mas virou um detalhe, né? Nada é tão... Pode recortar aquela... É, ah... Vai ficar legal aí, né? Tudo bem. É só dois reais. Tá beleza, Pia. Valeu. Tá beleza, Pia. Não tá igual, né? Não tá igual. McDonald's. McDonald's, carinha. Será? O que será esse bichinho feio? Pedrita. Esse minion aqui, louquinho. Tem que ter a base, né? O vampiro. Uma Kombi. Onde é que eu tô com essa Kombi? Kombi é legal. Bem vendível. Turcinho. Lóculos de mergulho. Tem que largar a mão dele. Pegar ovo. No ano passado, eu peguei um desse. Vamos ver o outro. Quanto que é esses brinquedinhos, moço? Olha, ele tem de dois reais e três reais. Só um carinha de cinco do meu neto, só. Um carinha de... Perfeito. Mas é dois e três, então não tem nada de um. Não, não. O que é que você achar é ele? A prancha da Barbie. A prancha da Barbie. A prancha da Barbie. Esse aqui é o Batman. Esse aqui, acho que tá quebrado. Esse balãozinho, não sei o que que é, mas vou levar também. Reposição de peças. Esse pedacinho de madeira. Esse pedacinho de madeira. Vou levar também. Levado também do preço, né? Vamos dar uma olhada aqui. Bonecas, 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 bonecas. Tinker. Bell. Embaixo. Não, não. Vou pegar esses aqui, ver o que que dá. Mais pecinha pra reposição, pro jeito. E essa aqui, o que que daria? Oi. Essas coisinhas aqui. Cincau. Aí, esse aqui? Aham. Cincau. 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 Cincau fechou. Vamos levar. Vamos levar. Vamos levar. Três, não. Combra aqui pra mim? Faz três a Kombi? Tá. Opa! Oito real. Quanto que tá esse esqueleto aí, vizinho? Esse daqui? R$ 250. R$ 250. É, você sabe que esse é da lá de salvar, que é por peça, né? Por unidade. Aham. Aqui tá faltando só uma pelezinha dessa daqui. Segundo, quando eu peguei da pessoa, tem os dois pés, os dois braços, tem a base, o intestino, as mãos. Isso daqui, quando comprava-se no fascículo, era uma fortuna na época. Ó, tem os dois fêmur, os dois corações, vinho. Ó, deixa eu perguntar pra você. Filho, tio, eu não levei um vidro que eu tive que dar um vidrão, tio. É, verdade. Por que que você não falou pra mim? Eu não sou de consideração da cobrosa, né? Não, mas você pode ver, eu não lembro, cara. E você mandou a mensagem do que eu tive que dar um vidro? Mas é mesmo? Ah, é mesmo? Ah, é mesmo? Ah, é mesmo? Esse cara, é mesmo? Esse cara, é mesmo? Você sabe o quê? Deixa eu pegar pra você ver. Vamos lá. Vamos lá, só pra registrar esse aí. Então deu... Aqui, tudo ficou... deixa eu olhar aqui... R$ 780,00 reais. R$ 780,00 com o expositorzinho. Com o expositor, aham. Tá levando R$ 3,00, R$ 6,00, R$ 7,00, R$ 8,00. Essa aqui é de carbono. Olha, saiu por menos de R$ 100,00 cada faca. Essa é carbono, né? Você viu isso aí? Você viu esse negócio aí? Nem reparei. Menos de R$ 100,00 cada faca. Olha lá. Essa é carbono. Essa é carbono. Carbono. Essa é inox. Inox. E as outras são todas de arado, né? Não, aqui é arado. Essa é sem arado. Aqui é carbono. Carbono, só que a gente chama de carbono liso. Ah, carbono liso. Entendeu? Aqui é carbono liso. Aqui é ácido de arado. Aqui inox. E aqui carbono. Carbono com osso. Ok. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês as negociações que foram feitas. Essa foi uma das feiras que eu mais gastei. Estou ali o orçamento ali. Quase que tudo o dia que a gente tinha. Só sobrou R$ 116,00 reais. De R$ 1.069,00 reais. Gastamos R$ 953,00. Nos sobrou R$ 116,00 reais. Imagina. Vai ter um estoque gigante. Por que que eu gastei tudo isso? Olha aqui. Não podia deixar escapar algum estoque de faca desse. Então pôr aqui o expositorzinho. Só para vocês acompanharem. Por isso que eu falei da faca do sorteio, hein? Não tem nada a ver com essas daqui. Mas futuramente vai ser que a gente sorteia uma dessas. Ó. Olha essa facona. Top. Com osso. Essa aqui aço carbono. Se eu não me engano, né? Eu não faço tudo. Informações. Olha essa daqui também. A patroa. Olha que faca bonita. A carta de baralho. Peça. Muito bonita, né? Vou ir para cá também. Eu sou meio apaixonadão por faca. Então. E juntei a fome com vontade de comer. E olha aqui. Vamos vender. Vamos vender esse trem aqui. Já tem bastante gente que tem interesse nessas facas. Então acho que vai ser venda fácil. Rápida. Bastei R$ 780,00 reais. Mas é dinheiro na mão. Ó. Só faca top. Mostrei bem curtinho o vidinho lá. Só uma moça confirmando os valores que foi pago. Ó. Toda essa faca com bainha. Coisa boa, hein? Ó. Aqui ó. Essa aqui também. Bonitona. Expositorzinho. Fica muito boa. A marca dela. Aroeira. Facas artesanais. Top. Muito bom. Ó. Cada um com a sua bainha. Olha essa aqui. Eu sou mais rústico, né? Eu gosto de negócio assim mais brutão. Essa aqui eu paguei R$ 50,00 nela. Porque ela tá com as marquinhas de ferrugem. Mas essa aqui eu acho que a coisa é fácil de limpar, hein? Ó. Faca perfeita, cara. A pegada dela é muito boa, né? Ó. Coisa top. Essa daqui bonitona também, ó. Duas. Três. Essas aqui foram R$ 50,00. Porque elas estão com as marquinhas de ferrugem. Mas é fácil de se limpar, hein? Vou tirar as facas daqui pra gente continuar com o vídeo. Vou pôr ali. Vamos. As bainhas. Cada faca possua bainha. Vou deixar aqui também. Não esqueça do sorteio da faca que vai ter, hein? Não vamos conseguir mostrar tudo que tinha, que foi comprado. Mas pegamos os melhorzinhos. E alguns que infelizmente não consegui filmar na hora lá. Porque o celular bugou. Lá na pedra. O celular já começou. Carregou muito rápido. Não sei o que aconteceu lá. E, ó. Paguei R$ 30,00 nesse conjuntinho da Monster High. Topzera. Esse aqui, no comecinho, eu mostrei ele lá. A dona não estava lá. A avó se não estava no momento, né? Estava R$ 60,00. Na negociações, na briga ali. Acabou saindo por R$ 40,00. Eu não consegui também mostrar no momento. Depois, no finalzinho, eu voltei lá pra comprar ele. E, ó. Esse aqui também. Comprei. Paguei R$ 5,00. É a seguinte coisa. Que estava sujo. Lavei. Está cheio de água ainda. Tem que virar, né? Esse copo também comprei. R$ 5,00 esse copo. Também. Acho que deu R$ 8,00 esses dois. Esse daqui foi um risco. Estou esticando demais, né? Ó. Halloween. Olha que peça bonita. Um globo. Né? De Halloween. Olha que topzera, né? Bonitinho. Esse tem do Natal. Que o Natal ainda não tem. Agora tem do Natal, ó. Tem os morceguinha voando. Boa, morcego. Top. Top demais. Esse outro aqui, se tá ficando ruimzinho. Ó. Tem esse outro aqui. Um triturador de papel, ó. Ó. Tem que não preciso. Um triturador de papel em casa. R$ 10,00 eu paguei desse. R$ 10,00. Aí, aqui. Combizinha. Tive até meio chateado. Comendo. Comendo. Um bloco. Acabei saindo por R$ 3,00. Deu boa. Esse paguei R$ 2,00. No início. Aqui, alguns brinquedinhos. Que eu tenho nunca. Esse aqui é da McDonald's. A gente tem um que a gente pegar sorvete. Esse aqui é pra cortar banana. Um cortador de banana. Nossa. Tem coisas muito essenciais pra mim. Não sei como a gente consegue viver isso aí. Algumas coisas. Ó. Um balãozinho. Acho que é da barba. Alguma coisa assim. Um chaveirinho com a moeda. Las Vegas. Uma marretinha. Não sei o que que serve isso. Um acessório da barba, hein. Pode ser um acessório aí do bolo. Vamos ver o que mais tem de bolo. Deixa eu pegar esse pedrinho aqui. Olha. Essa coisa é pequena. Na verdade, falta muito. Isso daí a gente fez a filmagem aqui. Mas não conseguimos. Bugou o celular. Perdemos tudo. Agora eu vou fazer de novo. Aqui ó. Dinossauro. Microfone. Esse microfone aqui é Hasbro 1996. Novamente da barba. Olha isso aqui. É do Ben 10. Ben 10. Um chaveirinho interessante. Esse aqui. Baby Alive. A madeirinha é Baby Alive. Por exemplo. Passa de dente, né. Passa de dente, ó. É muito interessante. E esse aqui. São as cabecinhas. Não sei se eu vou lá a cabecinha. Mas as cabecinhas são Hasbro. Coisa interessante. Ó. Star Wars. Esse aqui. Não sei se é Star Wars também. Esses dois. Hasbro. Seja boa, hein. Star Wars 2012. Coisa interessante. Um. Tá. Um pedacinho de madeira. Então. É isso aí. Esse foi o achado da pedrinha. É. Tem mais algumas coisinhas aqui. Estamos agora. As facas, hein. Faca topzera. Gastei 780 reais de faca. E hoje. Como já falei. Hoje não, né. Se comentarem no vídeo. Olha que bateu os 100 comentários. Um comentário por conta. Vamos sortear uma dessas facas. Você pode escolher qual que você quer. Amarela. Essa aqui é a tinta madaga. Eu mostrei no início. Ó. Topzera. Que bonito demais. Será um brinde para os inscritos do canal. E que estão sempre com a gente assistindo e comentando. Olha essa aqui. Qual você prefere. A darga. Ou essa outra. Boa, né. Boa. Vamos sortear. Acho que sempre vou estar fazendo um sorteio tipo assim, hein. Temos muitos produtos lá. Vamos sortear algumas coisinhas interessantes aí para vocês. Que estão acompanhando a gente. E é isso aí. Valeu. Obrigado a todos que estão com a gente aí. Agora estamos com um brinde para vocês. Tchau, tchau.